Mestre e aluno se lançam no jogo de faz de conta e quando menos se espera vem a banda, a rasteira. Assim, é a cerimônia de batismo para moçada de novos capoeiras. Cai a tarde e a capoeira acorda. Os cantos chamam as tradições. O batuque, os santos protetores. É dia de festa. Mestre Gilveli, um dos fundadores do grupo Senzala, convida outros mestres para um batizado. O batizado é uma coisa mais simbólica, na verdade, é uma forma de você introduzir as pessoas no espaço, na troca. Na capoeira, esse ritual se repete de tempos em tempos para introduzir novos alunos às rodas, para o nascimento de novos capoeiras. Os novatos convidam pais, mães, filhos e amigos. Eu convidei vocês. Queria mostrar como é que acontece tudo isso. Participar ou não participar? Justemos para cá tem sido assim. O repórter faz de tudo para tentar captar a emoção do que vai ser mostrado na TV. Jogar capoeira aqui tem um significado maior. Eu sou aluna do mestre Gilveli e esse é realmente meu batizado. Cada mestre joga com um aluno do mestre Gilveli. Eles são de diversas escolas e jogam de formas diferentes. Eu nunca tinha visto nenhum deles e até a minha vez não sabia o que iria encontrar pela frente. Mestre Angolinha, velho mandingueiro. A música embala corações e mentes. Sem saber as intenções do meu padrinho, vou para o jogo. E sei que a qualquer momento... Capoeira é malandragem, é malícia, é experiência. Então isso se adquire com o tempo. Não adianta você querer entrar para a capoeira hoje e querer ser maliciosa. Será que ele vai jogar? Vai bater? Vai brincar? Uma situação como essa, se expor demais, pode ser arriscado. O aluno é considerado batizado quando leva uma banda, ou seja, quando é derrubado no chão. O batizado é o início do aluno que está no estádio de aprendizado, pegar o primeiro cordel. É a forma que ele vai chegar e comunicar com o mundo da capoeira. O primeiro passo dele, ele tira a fraldinha e começa a engatinhar. Na capoeira, a malandragem transborda. Aluno inocente, mestre e tarimbado. De sapato branco, camisa de seda, o capoeira brinca com o previsível. Ou o imprevisível. Tem jogo de mestre com mestre. Nunca se sabe o que é brincadeira e o que é sério. A capoeira é uma forma de vida, é uma forma de você caminhar, é uma forma de você malandrear, entendeu? É uma forma de você diblar o sistema, dar uma volta no sistema, né? No Atabaque adormece. Os alunos agora já são capoeiras. Fazem parte de um grupo, de uma família. Nessa família, cada um tem um apelido. O meu nome de batismo, por causa do cabelo claro, virou limão galego. Fui batizada. Fica então a sensação de orgulho, de resgate da cultura brasileira. Dá uma mestiça protegida pelos santos e abençoada pela navalha. O fogo que arde nas tochas do final do século XX é o mesmo que iluminava os pés negros dos antigos capoeiras. O fogo ainda é o mesmo. Capoeira não tem raça, capoeira não tem cor, capoeira é só amor. Hoje, nós somos amor. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí